Tudo bem? Professor Antônio, o que seria uma megalópole e o que seria a cornubação? Então, nós temos aqui no Brasil, em destaque, duas grandes metrópoles, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, a megalópole seria o que? A junção dessas duas grandes metrópoles. Nós observamos isso lá na Via Dutra, que é possível observar esse processo bem em evidência. Muitas indústrias, uma aglomeração populacional muito grande dessas duas grandes metrópoles. Então, uma megalópole, ela se destaca nesse sentido, por ser esse processo e essa mudança no espaço geográfico, com o crescimento populacional e a sua expansão territorial, que vem se destacando aí também devido aos meios técnicos, científicos, seus avanços, né? Que vem provocando essa mudança aí no espaço geográfico. Por quê? Porque, quando você analisa essas duas grandes metrópoles, muitas áreas, elas já não têm muita evidência em destaque. Por exemplo, a área rural, ela vai perdendo, perdendo o seu espaço, dando espaço ao processo aí de urbanização, né? A cornubação, um exemplo, a cidade de São Paulo. Em torno da cidade de São Paulo, nós temos outras cidades que, muitas vezes, a questão dos limítrofes dessas cidades, elas se perdem. Por quê? Devido à sua expansão, elas se encontram, essas cidades, essa junção, muitas vezes, não é percebida em relação às pessoas. Porque a circulação econômica entre essas cidades, né? A procura, muitas vezes, de um trabalho, ou está estudando, concentração de serviços. É uma dependência de uma cidade em relação à outra. Então, o processo de cornubação seria isso. Quando ocorre essa junção entre as cidades, né? Um exemplo aí que eu dei, claro, é a cidade de São Paulo. Se você observar em torno da cidade de São Paulo, é possível perceber essa junção, né? Em relação à megalópolis, nós temos aí também, em destaque, né? Tóquio, Nova York, são algumas megalópolis aí mundiais, tá? Então, é isso. Esse trabalho aí, junto ao entendimento cartográfico, auxilia o melhor entendimento do nosso espaço geográfico. Por isso, da importância da cartografia, para entendermos um pouco mais sobre essas modificações no nosso espaço geográfico. Então, isso aí é uma forma bem simples, o que seria uma megalópole, o que seria o processo de cornubação. Tá bom? Um forte abraço a todos. Professor Antônio. Tchau.